Tava animal bad lá em casa Bati no pedro, qual é a boa irmão? Tá colocando o baile na quebrada Num sapatinho de zin toquei meu fogueteu Passando ali busquei uma barra De preferência água ou copel Eu falo, ou você fala Onde é o pieu? Em cima do foguete fatiando Água chacoalhando Suas tias jogando, a emagal tô passando Em cima do foguete fatiando Água chacoalhando Suas tias jogando, a emagal tô passando Em cima do foguete fatiando Água chacoalhando Suas tias jogando, a emagal tô passando Em cima do foguete fatiando Água chacoalhando Suas tias jogando, a emagal A emagal tô passando Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Tava animal bad lá em casa Bati no Pedro, qual é a boa irmã? Tá colocando o baile na quebrada Num sapatinho de zin toquei meu fogueteu Passando ali busquei uma bala De preferência água ou copel Eu falo, ou você fala Onde é o pieu? Em cima do foguete fatiando Água chacoalhando Suas tias jogando, a emagal tô passando Em cima do foguete fatiando Água chacoalhando Suas tias jogando, é magal, tô passando Em cima do foguete fatiando, água chacoalhando Suas tias jogando, é magal, tô passando Em cima do foguete fatiando, água chacoalhando Suas tias jogando, é magal, é magal, tô passando Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Tchau, tchau